Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma biblioteca de sons orquestrais e o melhor de tudo, é grátis Meu nome é Felipe Leitão, eu sou compositor, produtor musical e professor na Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos Vamos lá ver como é que funciona essa biblioteca orquestral e vou te mostrar onde você pode baixar ela Aqui no site da Speedford Audio é uma companhia que produz vários instrumentos virtuais de qualidade eu tenho alguns deles a gente tem aqui uma aba, um menu chamado Labs dentro desse Labs, a gente tem vários instrumentos virtuais de graça com a qualidade do Speedford você pode até pesquisar por categorias, ter pianos, etc e eu estou falando desse instrumento virtual aqui chamado BCC Symphony Orchestra é uma orquestra completa, ela está 49 dólares ou você pode conseguir ela de graça basta você criar uma conta aqui no site da Speedford e responder um questionário depois de 14 dias vamos lhe mandar o link com esse instrumento virtual então vamos ver como é que isso funciona aqui no Logic eu já carreguei aqui o instrumento, a Symphony Orchestra e a gente tem aqui a disposição de uma orquestra de verdade violinos 1, violino 2, viola, violoncelos, contrabaixos aqui a gente tem os metas, trompetes, trombones, tuba aqui as madeiras, piccolo, flautas, oboé, clarinetes e fagotes e aqui atrás, como numa orquestra de verdade a gente tem também as percussões e aqui as trompas então só para a gente sentir aqui o som vamos colocar só os violinos e o interessante também é que a gente tem várias articulações também dentro de cada instrumento porque violino é uma nota longa de violino ouviu o staccato pizzicato tremolo muito bacana violino 2 é praticamente a mesma coisa com timbre um pouco diferenciado viola aí a gente já tem uma outra região de atuação a aquecidura do instrumento tem também as outras articulações, claro gelo muita aliança, tchau tremolo e o piscado também e o staccato também e os baixos, os contrabaixos da cústica também o staccato e o piscado trompas trompas muito boas essas trompas staccato também vamos ver aqui trompas trombones tenor trombones baixo tuba Tem aqui o piccolo, alta, o boé, clarinete, o fagote e também outras articulações, clarinete, tem a harpa, tem o antelesto, tem o antelesto também, o timpanos, vários outros percussões sem notas específicas, o brato, etc. Aqui temos tubular bells, marimba, xilofone e glockenspiel. Então você tem basicamente uma orquestra completa, melhor do que muitos instrumentos nativos do lógico, do protudo ou de qualquer outra dó. Essas cordas aqui já valem a pena. Só esses violinos aqui já valem bastante a pena. O que eu vou fazer agora é gravar uma composição bem simples, bem curta, só para usar algum desses instrumentos. Vou começar aqui com violino 1, ver como é que está o tempo, o andamento. Diminulei um pouco. Vamos gravar praticamente 3 compassos. Vamos lá. A partir desse violino, vou quantizar aqui o violino, tirar esse erro aqui. Está soando como cordas, porque a gente tem realmente as vozes bem abertas. A partir desse violino 1, vou duplicar, strike, e vou colocar ele como violino 2. Então vou pegar parte dessas vozes e vou deixar para o violino 2 e vou deletar as outras. E vou fazer o mesmo aqui, deletar, deixar só do violino 1. E aqui está o violino 2. Certo? E agora vou construir a viola. Na verdade, deixa eu duplicar aqui antes. Vou mudar para a viola. Vamos lá, viola. A viola vai fazer esse Mi. Si, fazendo o Dó. E de volta para o Si. Tira esse Dó. Vou duplicar de novo. Então esse aqui é violino 2, na verdade. Esse aqui é viola. Aqui eu vou fazer o cello. Violoncelo. Vou também copiar para ter como referência. E por último, vou colocar um contrabaixo aqui. Também fazendo nota longa. Então ele começa mais agudo, com poucos graves e vai aos poucos ganhando mais graves. Então só com o corte já fica muito bom usando essa biblioteca de sons da Spitfire. Duplicar mais uma vez agora, vamos brincar com o Tímpano. Onde está o Tímpano? Aqui. Está o Tímpano. O que o Tímpano vai fazer? É interessante também fazer um crescendo com o Velócito. Bem, algo bem legal também para uma música orquestral é criar umas nuances do andamento também, com ralentando, etc. Olha só aqui. Vamos criar um ralentando aqui. Vai ser muito mais impactante esse final. Pode ser até mais. É só você imaginar que você é o maestro ou o regente da orquestra. E pensar como é que isso soaria. Vamos lá do início agora. Vou tirar esse primeiro aqui. Vamos lá. Bora. Trompas. Acho que aqui fica legal entrar as trompas. Vamos chamar aqui de trompas. Olha só. Vai ir agora. Claro. Tá. Já é um! Joia! Muito bom, muito bom essa biblioteca aqui. Realmente conseguem uns sons bem realísticos. Vamos ver aqui o trombone grave. Vou partir aqui dessa trompa. Esse aqui na verdade é o trombone baixo. Vou fazer um trombone tenor também para preencher esse espaço. Aqui o trombone tenor. Eu mudei esse aqui para o tenor. Vamos ver. É, eu mudei esse aqui para o tenor e o outro de baixo. Então esse aqui é o baixo. O tenor está aqui em cima. Vou preencher com essas notas aqui. Também notas do acorde. Vamos ver como é que vai soar agora. Show! Acho que vale colocar um outro ralentando aqui também. Para dar mais impacto com essa parte da trompa. Verdade. Dessa forma que eu quero. Dessa forma que eu quero. colocar aqui no meu desktop. Além disso, vamos usar um clock. só para dar um toque aqui no final. A próxima etapa seria criar expressão com esses instrumentos. A gente abrir aqui no piano roll. E abrir a automação aqui. Posso criar expressão com esse. Criar crescendo e decrescendo. Vamos escutar aqui só o VV, por exemplo. Decrescer para o final final. Vamos ver como é que fica. Isso já faz muita diferença no contexto. A gente pode fazer o mesmo com o violino 2. Vamos mudar para expressão aqui também. Então eu vou criar contornos nessas notas. Claro, os instrumentos de cordas tocam com expressão. Tocam com dinâmica. Você pode ver aqui no instrumento o que acontece. Ele está alterando o fader de expressão. Vou fazer o mesmo aqui também. Vou terminar o crescendo. E eu vou usar a expressão também, claro, nos metais. Vamos começar aqui com as trompas. Principalmente as trompas. Fica bem bonito com a expressão. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no trombone também. Expression. Mais suave, crescendo. E no trombone baixo também. Além disso, você ainda pode usar a automação de volume. Claro. Para realçar muito mais. Isso crescendo ou realçar alguma dinâmica. Alguma dinâmica. Alguma dinâmica. E a única coisa mais que eu faria, acho que vou colocar um prato. Ah, um prato desse. Chamado Prato Piatti. Uma forma de tocar nele. Talvez seja até contra dele antes. Vamos ver bem isso agora. E como eu comecei a maior parte dos meus instrumentos por volta de menos 5, eu tenho espaço para crescer até 0 dB. Então é isso. Foi um arranjo rápido. Um arranjo orquestral bem rapidinho. Só para mostrar esse instrumento. Mostrar um pouco como eu desenvolvo um arranjo orquestral. Apenas, basicamente, 5 compassos. Ao que daria para uma vinheta, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário aí abaixo se você gostou. Se você tem alguma pergunta. Eu vou deixar também o link para o Spitfire. Dá um like se você gostou. Assina o canal. E Marco Sininho também. Espero que a gente mantenha o contato. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.